a tudo isso. Foi alvo de muitas críticas durante estes dias, não só pela postura que teve a seguir ao jogo, mas isso já falou, mas também pela forma como montou a equipa, foi criticado pelo facto de ter jogado com dois avançados contra o Liverpool, se calhar demasiado arrojado. O que eu lhe pergunto é se concorda com isso, se acha que foi exagerado, e se de alguma forma está arrependido e faria as coisas de outra forma. Não só na forma como montou a equipa... Rui, vamos lá ver, vocês percebem, e não vou voltar aqui a ser repetitivo, o que é que aconteceu no jogo? O que é que estava planeado para o jogo? Houve um central que saiu, houve um central que jogou e que não tinha minutos e que deu uma boa resposta, e estou contente daquilo que ele fez, que o Fábio fez, atenção, dez minutos depois sai um jogador que é extremamente importante naquilo que era o equilíbrio da equipa, nomeadamente do setor intermédio, e no corredor central, houve, claro que eu podia mudar logo a seguir, no fim do jogo, eu faço a minha análise e acredito, eu sou extremamente exigente comigo próprio, vocês nem imaginam, vocês nem imaginam, por isso eu sei que no fim do jogo sou o melhor treinador do mundo, sobre aquele jogo sou o melhor treinador do mundo, vou disse cá-lo até de manhã, tomo uns cafés e fico ali, e sei que fiz algumas coisas que não foi o melhor para a equipa, mas isso é um fim do jogo, todos nós somos treinadores no fim do jogo, todos.